Grande filósofo, grande filósofo, grande filósofo, grande filósofo, grande filósofo Puta! Ó filho da merda, aqui, vamo lá E a hora do Brasil! Como é que você entrou aí, eu perdi? Quem deixou você... Atenção, que o Mickey vai dar o prêmio da segunda-feira É uma churrasqueira, controle remoto Aperta o número 1 e liga Ligou Puta! E agora é pra desligar essa merda aí, meu Porra, ligou E agora, desliga Tá pegando fogo, bicho Aperta essa merda, que tá pegando fogo, pô Vai pra galera, vai Ó o Moivobaca Ele vai mostrar pra senhora o que é cair de boca no pudim Pudim amachado Fio dental de elefante Aonde ele foi cair? Já tomou um tapa na xereca Moleque nervoso, revoltado, olha o que o moleque fez, olha lá Ninguém da comunidade Não leva tempo Aonde eu estou? Quem sou eu? Agora como é que é? Fala, onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou Tô perdido aqui, velho Que isso? Tá limpinho, hein? Olha aqui, exemplo de pai carinhoso, olha aí Isso, olha lá O pai desse não precisa nem de babá, nada Não precisa de mais nada Só de insegurança Atenção então, quem tá na frente é o nosso neto Branca de neve, como é que tá vendo a situação no país? Ih, a situação tá preta Tá mais preta que a linha Bocheta Imagina o orgasmo dessa mulher Quem tá na frente é o nosso neto Nacional Interneto De novo esse imbecil, caralho Eu sou um imbecil Sou um imbecil Saiu um imbecil Você a partir de hoje é o chefe É o macaco, macaco Olha o macaco Olha o macaco Deixa eu ver Atenção então Atenção então Os prêmios de hoje Para pagar Aqui do Super Faustão Penteiro Um caralim, caralim Uma 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 Panta Um país da Europa E um ovo Atenção então, olha aqui Lindo, cara Ah, é tesão mesmo Como você é gostosa Tesão Imprescindível Tesão, pô De madrugada então Ah Calma, morto Porra, Deus A situação tá feia aqui, viu É Tamo usando o papel higiênico dos dois lados Calma, morto Atenção, pôr-a-t-o Atenção, pôr-a-t-o Atenção, pôr-a-t-o Atenção, pôr-a-t-o Se inscreva no canal